Perdão, Senhor, pela paz que desprezei, pelos dons que não usei. Pela herança que não quis. Perdão, Senhor, pelo mal que eu pratiquei, por andar sem fé, sem lei, por ter sido infeliz. Hoje volto, Pai querido, a ouvir a Tua voz, insistindo em restaurar amizade entre nós. Perdão, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, pela chance de viver. Caminhando em Tua luz e amparado em Teu poder. Agradeço a Ti, Senhor. Pela vida que me dás e por seres meu juiz. Quero herdar a Tua graça. Quero herdar a Tua paz. E em Teus braços ser feliz. Em Teus braços ser feliz. Em Teus braços ser feliz. 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 A CIDADE NO BRASIL